Agora é Covas, Senador, 191. Meu nome é Luz Cláudio Rosa, sou candidato a deputado federal pelo Podemos e estou aqui pedindo o seu apoio, amigo, para que tenhamos pessoas que realmente representem a transformação, a renovação, o comprometimento com a ética, com a seriedade que o Brasil tanto precisa para fazer as reformas que nós precisamos. Precisamos de gente honesta na Câmara e no Senado. Mário Covas, 191, Luz Cláudio Rosa, 1952, pedimos o seu voto para nos colocar lá e trocar algumas das cadeiras que merecem sair depois de tantas décadas, tanto tempo, fazendo maus serviços ao Brasil. Você sabe de quem a gente está falando e você sabe que não faltam pessoas que se enquadram nesse perfil. Mário Covas, 191, Luz Cláudio, 1952. Vamos lá! Mário Covas, 191, Luz Cláudio, 1952.